Vamos lá galera, Bruno e Linaram vindo trazer pra vocês aí as reações dos torcedores do Fluminense. É galera, não tem como, o City era provável, mas a 4 a 0 eu achei bastante, hein? Até que o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, tocou a bola, vamos ver a reação da galera, né? Vamos lá, pelo menos chegou no Mundial. A bola não é, Ederson, a bola passa no lançamento, Marcelo domina, tenta jogar daqui pelo lado direito na primeira tentativa. Pela ponta direita o Bernardo Silva, a bola foi desviada, é lateral pra equipe do Fluminense. Vamos embora o Fluminense já comece ali tentando cobrar o lateral, o City sobe a marcação. Lateral cobrado, daqui a pouquinho o Phil já tá por aqui comentando com a gente. Marcelo faz uma inversão de jogada errada pelo meio, bola sobrou pra batida, pro gol na trave! Pode ser que estava impedido o Julian Alvarez, mas é gol do Manchester City. Com 45 segundos de jogo, um chute de perna esquerda, pelo meio a bola tocou na trave e de peito o Julian Alvarez abre o placar pro Manchester City. A primeira impressão minha pareceu de impedimento, eu não tenho certeza ali ainda, tá? Mas a primeira impressão ali pareceu impedimento. O Marcelo errou uma virada de jogo, dominou o AQ. Vamos lá ver o pessoal do NETFLU, vou deixar o link todo dos vídeos aqui na descrição. Pô, vamos ver o primeiro gol, pô, 40 segundos é jogo de ação, velho, que esse gol aí, velho. Não dá nem pra, não dá nem pra aquecer, estudar o time direito, velho, quebrou mesmo o Fluminense esse gol. Sobrou pro AQ, adianta a bola, vai tentar o arremate, preparou, apontou, chutou, na trave, a bola foi tocada com o peito, o gol dos caras, gol dos caras, gol marcado pelo Manchester City, numa bola mal passada pelo seu Marcelo, ele inverteu errado o jogo e com 40 minutos, 40 segundos digo, sai o gol da equipe inglesa. Será que o gol vai ser invalidado, Leandro Dias? Vamos acompanhar aí, muito cedo, né, o Marcelo já erra um passe, enfim, coloca água no chope aí, total, né, um passe totalmente equivocado, enfim, rifou, não. O Manchester abre o placar e o gol foi legal, infelizmente, foi legal, 1x0 pra equipe do Manchester. Vamos lá ver o quarto gol aí, na Netflux novamente, vamos ver a reação deles, é goleada, né, galera, é goleada, é goleada, é goleada. Deixa pro Walker, na direita ele vira jogo, dentro da caminhada, fez o passe no vazio, boa bola, vem ali o Matheus Nunes, lá vem o Matheus Nunes, dominou, entrou na área, rolou pra trás, não deixa, não deixa, aí mesmo, dada. O do Julio Álvares, aí gente, não ficou feio o placar? 4x0 pros caras? Não virou humilhação? Virou humilhação, cara, é o que eu tô falando. Essa mania de grandeza do Fluminense achar que, não, vamos encarar o Manchester, abre o time todo aí, abre o time todo. Aí depois que os caras fazem 2x3, ele coloca os meninos, coloca os mais novos, algum placar de 2x0. Isso aí, isso aí, mas foi o que eu falei aqui, no pré-jogo eu falei, essa escalação é muito arriscada. Olha lá, o cara totalmente livre, olha lá, teve toda a liberdade do mundo. Vamos ver o pessoal aí do Fluminense, teve a reação no comecinho do jogo, olha a cara da mina lá. É isso, o Marcelo já tava ali na disputa de bola e já tá posicionado pra cobrança do lateral. Bem assim na lateral da grande área, faz a cobrança, vi todo mundo aqui, cara, trancaram o corredor. Marcelo espetou pro meio, espetou errado, cara. Bola limpa pra equipe do City, vem chute de fora, na trave, sobrou, gol de peito. Gol de peito. Gol do City. Bateu na trave, voltou. E agora vão ficar de olho no VAR, porque no primeiro momento parece que tava muito à frente, isolado ali na frente o atacante do City. Tanto que eles começaram a comemorar, pararam, ficaram olhando, vamos ver se o VAR vai chamar, né. O Fluminense ali numa tentativa de virada de bola, acabou dando a bola de graça pro time do City. A bola bateu na trave e tinham jogadores ali posicionados ali na frente e foi aquele gol de peito. Gol legal. É, gol legal, agora na visão aberta, gol de peito com um minuto, o City faz um a zero, num vacilo, numa saída de bola, no primeiro lateral, né. Gol dos caras. É, o que a gente tem que ver no momento do chute. É, vamos colocar aí o quarto gol também, vamos ver a narração deles, vamos colocar todos os gols, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é aquilo, né, galera, o Fluminense até que jogou bem no comecinho, tocando bola, mas esse negócio de ficar tocando bola contra o time europeu, ainda mais contra o City, era muito arriscado, né. Tem que fechar a casinha, pega no contra-ataque. Porém, galera, a gente sabia que ia ser difícil, né, mas vamos ver, vamos ver o quarto gol, né. Tinha até esquecido, é tanto gol que a gente até esquece. Entrega aí, Anderson. Tenta aproximação, olha ali, vem na entrega, boa, garoto. O Alexander chegou, recuperou, deixou pro Fábio, despachou no chute, mas mandou pra fora. E aí, cara, a gente sabe que futebol é brincadeira, é zoação e tal, né. Eu sou profissional. Futebol pra mim é paixão, mas também é isenção. Eu, já te disse, não costumo torcer pra nenhum time brasileiro, contra time brasileiro, carioca e tal. E aí começam as memes, né, os memes, né. Ah, o Fluminense dominou o jogo 50 minutos, 50 segundos, o jogo foi equilibrado. Na boa. Torcedor do Flamengo que diz isso, tudo bem. Os caras fecham o ano vice-campeões cariocas e classificados com a quarta vaga pra Libertadores, perdendo na última rodada do Brasileirão. O que a gente tem que dizer? A gente termina campeão da América e vice-campeão do mundo. E ainda sem querer nada, sétimo do Brasileiro, sem querer nada. Não precisa de nada. Tem bola ali na frente, Matheus Nunes, lateral da grande área pelo lado esquerdo, tocou pro meio, a chance da finalização, mais um gol do City. Álvares recebeu e cravou ali na direita. Mais um gol do City. Mais um, né, Anderson? Mais uma tentativa ali, uma subida do time do City. O Álvares foi ali, limpou, chutou, foi parar no fundo da rede. É, rapaz. E aí...